Quando eu era calouro, no segundo semestre de 99, começou a aparecer um selo na NET, no Canal 13, dizendo que futuramente ia ter o canal universitário. Eu fui atrás, fui perguntar, perguntei para o meu professor, que era ligado à televisão na época, que estava dando aula para os calouros. Eu falei, olha, eu não sei, tem que ver, parece que é o Kleber, está vendo isso, o professor Kleber. Escrevi um projeto, um projetinho de um programa, eu era um calouro extremamente abusado, e depois o Kleber veio me procurar para dizer que esse programa ia ser realizado, não em função do meu projetinho, mas em função da, quase que da naturalidade de um programa para exibir a produção audiovisual daqui da região. Você tinha a professora Dalva Ramaldi, o professor Kleber Carminati e a professora Thelma Valente do Departamento de Desenho Industrial, esses dois primeiros do Departamento de Comunicação, que eram entusiastas do vídeo, da televisão, e que se dedicaram a tentar tirar isso do papel. Mas era um estúdio precário, então a gente gravava com luz quente, num estúdio fechado, sem tratamento acústico e sem ar-condicionado. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito interessante e fez parte da minha formação e de um certo modo me encaminhou para a área de televisão. O lançamento da TV UFES, que foi no Cine Metrópolis, a gente fez um videozinho, ele pegou um monitorzinho de vídeo, da Sony, bem pequenininho, aí eu segurei esse monitorzinho pequenininho, sem bar do braço, e olhava assim e dizia que a TV UFES estava apenas começando, como se ela fosse uma bebezinha, uma televisão que tinha acabado de nascer. A minha experiência de ter nascido um profissional do audiovisual junto com a TV UFES, que está fazendo 20 anos, é essa. É uma lembrança legal, alegre, e de como é que eu lidava, aquele menino sério lidava com o audiovisual solto, alegre, livre e experimental. Obrigado.